Começando mais um vídeo aqui pra vocês, como prometido né, falei que eu ia mostrar um quarto que tá disponível aqui Numa das casas que eu cuido né, eu não sou o dono tá pessoal, ainda não Mas se Deus quiser, logo logo, Rondisvera vai tá comprando a casinha aí, mas por enquanto Eu não sou o dono, essa é uma casa, é uma das casas né, um apartamento na verdade Olha só, tem um closet aqui ó, closet branquinho, show de bola, isso aqui foi tudo reformado tá Depois que reformaram eu fui o primeiro, eu fui o primeiro a morar aqui nessa casa Inclusive eu morei aqui por um tempo, em um quarto ali, tá aqui o closet, é bem grande ó, pode ver, cabe bastante coisas Dá até pra compartilhar esse quarto né, colocar um pedaço desse closet, um lado do closet aqui ó Pra uma pessoa, aí se é um amigo né, ou um conhecido, vamos deixar desse lado Esse lado tem que ficar pra lá, e esse pra cá, olha ó Tem algum conhecido, coloca aqui ó, o outro lado pra outra pessoa, usa essa parte, cada um usa um lado Beleza? Olha só, como vocês podem ver a cerâmica aqui é como se fosse no Brasil mesmo ó Tem aquecimento tá, quando começar a esquentar, lógico né, tem que usar aquecidor, senão ninguém aguenta aqui, muito frio Aqui é o lado de fora ó, olha aí ó, carro passando, de boa, cidade bem pacata tá, agora é um horário de pico Se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês vão saber, que esse aqui, essa horária agora é um horário de pico Então, o quarto está disponível, se você quiser alugar esse quarto, eu sempre deixo um contato aqui, na frente, aqui na frente não Aqui essa, o pessoal tá usando como varal né, a minha bicicleta aqui ó E ali tem que jogar fora, aquilo ali foi um, umas coisas que eu comprei E aqui é o lado de fora ó, pra quem não lembra né, ali que tá fazendo aquele barulho ali, a minha moto Tá vendo que ela tá ali no meio daquele mato ó Não tinha na mato nenhum ali ó, esses tempos atrás, agora começou a dar mato Vou dar uma volta nela, porque ela tá muito tempo parada E aqui ó, morou aqui, você tem essa varanda toda aqui pra você aproveitar um solzinho, se você quiser De boa, olha ó Eu acho que eu já mostrei em alguns outros vídeos esse apartamento Ali é onde eu coloco os lixos ó, tem que levar Tá tudo seco já, o pessoal esqueceu de levar, vou ter que fazer isso aí hoje Tem um pôr de gasolina do lado, né, aqui tem mais outros quartos E aqui ó, é a cozinha gente, olha a cozinha Aqui é a cozinha, você vai poder usar tudo isso aqui que tem aqui tá, tudo que tem aqui você pode usar Tem lavadora de louça, geralmente o pessoal não guarda muito louça aqui não tá, eu venho aqui e as vezes eu guardo Inclusive eu acho que eu vou fazer isso aí hoje por eles aí, tem os caras tudo pra rua trabalhando né Fogãozinho ó, sempre limpo, graças a Deus agora eles entenderam que é pra eles, entendeu? Isso aqui é pra eles, a limpeza tem que ser pra eles Aí tem uma mesa aqui ó, essa mesa eu ganhei ela A dona dela tava, e o dono né, tavam mudando pra Flórida E aí quiseram doar essa mesa Falei ó, demorou Aqui também tem uma dispensa, como se fosse que eles guardam algumas coisas Como eles tão comendo muito fora Pelo jeito ó, não tem quase nada aqui pra comer na casa né Vamos ver a geladeira Geladeira de homem sabe como é que é né Até que não tá tão bagunçada não viu Até que tá de boa Só falta dar uma limpada nela só Pra ela ficar mais top ainda Tem umas coisas aí deles aí né Cada um sabe o que é dele aqui viu Eu não sei nada de ninguém Porque eu não moro aqui já faz um tempinho Enfim, quer alugar um quarto né Você precisa de um quarto Quer... Ah deixa eu mostrar o banheiro também pra vocês aqui rapidinho Ó, tem o banheiro também Tá aqui o banheiro Beleza? É tudo comunitário aqui tá Banheiro e a cozinha, beleza pessoal? Banheiro sempre limpo também Eu peço que ele sempre limpo Tem uma janela aqui também O urbujá vai sempre mandar ela fechada Mas se eu abrir também agora tá calor Não tem problema né No frio é que ele vem um vento gelado Danado ali pra cá Tá aqui ó Geralmente né Os banheiros sempre tem É... Um chuveirinho e tal Uma banheira Eu não tenho coragem de tomar banheiro Na banheira dessa que é compartilhada Mas tem gente que Teria coragem né Aí ó Isso aqui já quebrou uma vez Eu consertei ó Agora tá filé Show de bola Então Eles que vivem aqui Eles que limpam mesmo Ó tem um espelho aqui também Eles mesmo que limpam aí O apartamento né Então tipo assim Eu acho que Onde a gente mora É onde a gente tem que A gente tem que zelar Por esse lugar que a gente mora né gente Então se você mora Em uma casa suja Uma casa desorganizada Vai demonstrar quem você é né Então aqui o pessoal é bem organizado Apesar de só ter homem aqui Mesmo assim Desde o começo Eu sempre falei pra eles Cara vocês tem que se organizar Porque é pra vocês Pô Isso aqui é vocês que estão morando É vocês que estão aproveitando da casa Nem aqui não venham Eu só aluguei a casa Que eu sou responsável pela casa Mas quem mora aqui são vocês Então Toma em conta da casa Como se fosse de vocês Aí eles estão tendo essa Essa consciência Né Aqui também tem um depurador Isso aqui é Pra sugar o A gordura né Uma dica que eu vou dar pra vocês Evita enfrentar coisas Quando vocês estiverem nos Estados Unidos né Evita enfrentar coisas muito oleosas Assim que pode fumaçar Porque se fumaçar E essa fumaça Vim aqui pra esse negócio aqui ó Ó E acionar esse alarme Pode vir uma Um bombeiro E se vir um bombeiro aqui E for tipo um alarme falso Eles vão te cobrar por isso Beleza Outra coisa também que tem Nas minhas casas É isso aqui ó Câmeras Eu não fico vigiando ninguém Tá gente Isso aqui é só pra ter mesmo Beleza Porque se acontecer qualquer coisa Eu consigo puxar nas câmeras E a gente Identifica o que que rolou Beleza E é É só isso mesmo Não tem nada demais não Show de bola O que vocês acharam da casinha Do lugarzinho Bem charmosinho né Bem tranquilo Aí você vai me perguntar Rony Mas E pra alugar isso aí Como é que funciona Preciso dar depósito Não preciso dar depósito Geralmente precisa dar o depósito Tá Mas Entra em contato comigo aqui Que a gente pode negociar Alguma coisa A gente vê O que que dá pra fazer O que que é melhor Eu aconselho A pessoa a dar depósito Por que Rony Você aconselha a dar depósito Porque quando você dá um depósito Você tem uma segurança pra você Porque se caso Acontecer qualquer coisa Uma entrevista Você não tem dinheiro Depois né Lá na frente Não peraí Mas eu tenho um depósito Vou usar o depósito então E vou usar esse mês todo Pra me juntar grana Pra me achar outro lugar Pra me morar Concorda Agora se você não tem um depósito Chegou no dia 30 Você vai ter que sair Não tem o que fazer O aluguel vence Tem que pagar E se você não paga a sua parte Você não pode morar Porque tem que vir outra pessoa Pro seu lugar Então só tô deixando um pouco Mais claro isso aqui Porque as vezes tem gente Que não usa Não pensa muito bem né Por exemplo Rony Eu aluguei seu quarto aí Tô aí já contigo Eu posso sair desse quarto No meio do caminho Você me devolve o dinheiro Não posso devolver o dinheiro também Por que? Porque você já alugou E eu já paguei a casa Eu vou tirar da onde Esse dinheiro pra te pagar Sendo que já tá pago Se você sair O quarto vai ficar vago Como esse aí tá vago agora Por exemplo Entendeu? Então eu tenho que Procurar outra pessoa Pra poder alugar esse quarto Agora tipo assim Rony Tô saindo aqui do quarto Mas eu achei uma pessoa Aqui pra colocar no meu lugar Beleza? Ela vai pagar A minha parte A minha diferença Aí muda a conversa Porque você saiu Mas você repôs Aquela pessoa Você repôs aquele dinheiro Eu não tô tirando Eu não vou tirar do meu bolso Pra o quarto ficar livre E você sair Pra outro canto A hora que você quiser Porque todo mundo tem direito De fazer É igual os Estados Unidos Por exemplo, né? Rony Eu tô com medo De ficar ilegal aí Que eu não vou poder ir no Brasil Você vai poder ir no Brasil Sem problema nenhum Você pode ir pro Brasil A hora que você quiser Você não pode entrar aqui De novo depois Porque eles vão te dar uma multa De um mínimo Em uns 10 anos Pra você aprender E é normal Tudo na vida nossa Tudo que a gente faz Toda a ação Gera uma reação Entendeu? Tudo que nós fazemos Na nossa vida Tanto bom quanto ruim Vai ter uma reação Vai ter uma reação Não tem jeito Vai ter consequência Entendeu? Então tipo assim Você sabe da sua consequência Provavelmente você Que tá assistindo eu aqui E você que quer vir Pra acabar os Estados Unidos Você já é de maior No Brasil A maior idade Já é 18 anos Então Se você tem mais de 18 anos Você entende O que eu tô te falando Chegar aqui nos Estados Unidos Evite esse negócio De querer devolver as coisas Tenha certeza Do que você quer Rony Eu tenho certeza Que eu quero alugar um carro Você tem um carro pra alugar? Tenho Tá aqui o carro Toma Toma Eu gosto de mexer com gente assim Que tem certeza das coisas Pô Rony Aluguei o carro aqui Mas eu não vou querer mais não Ué Como assim não vai querer? Aquela semana que você pagou E não vai querer Você já pagou Já era Não tem como te devolver mais Entendeu? É assim que funciona E tipo assim Por que eu tô deixando Isso um pouco mais claro Pra vocês pessoal? Porque aconteceu muito Infelizmente Aconteceu muito agora Recentemente As pessoas fazendo isso E eu tô deixando claro Essa fala já Pra pessoa já ficar ciente De como que funciona Nos Estados Unidos Entendeu? Eu conheço um cara aqui Que ele Que ele me ensinou A trabalhar com isso Porque Eu era um Um cliente dele Acabou que eu virei um concorrente Mas ele não tem problema com isso Inclusive se eu precisar dele Ele me ajuda E se eu precisar dele também Se ele precisar de mim Eu também Mando o cliente pra ele Então tipo assim Aqui uma mão vai lavando a outra Mas Quando eu saí lá do Do quarto que ele tinha Que eu tava alugado Eu arrumei outro cara Pra colocar O cara ficou um ano Pagando certinho Só saiu de dentro desse quarto Depois que ele foi pro Brasil O cara não ficou Com o negócio de sair do quarto Entendeu? Então é esse tipo de pessoa Que eu quero me envolver É esse tipo de pessoa Que eu quero que Se aproxime de mim Se você é uma pessoa Que gosta de fazer coisa errada Que gosta de devolver as coisas Aqui não sei o que Não me chama não Por favor Não me chama aqui embaixo não Mas se você quer Vim pra cá Pra os Estados Unidos E você é homem Ou então você é mulher Suficiente pra assumir A responsabilidade Assumir as coisas Que você tá fazendo Aí você pode me chamar Que nós vamos pra frente E nós vamos se dar Muito bem juntos Beleza? Eu nunca falei isso No meu canal Mas eu acho que é o momento Agora De vocês que estão aqui Me assistindo saberem E não é só Pra você vir pra uma casa minha Ou alugar um carro meu É pra tudo pessoal É pra tudo É pra qualquer lugar Que você for Hoje ninguém mais Fica escondido Ninguém mais fica escondido Você entendeu? Quando você entra Num quarto desse Você dá uma foto Do seu passaporte Você tem uma foto sua No seu perfil Do seu whatsapp Porque a pessoa guarda Essa foto E se você fizer Qualquer coisa errada Qualquer sacanagem ali Sua foto vai ficar exposta Você entendeu? Então tome muito cuidado Com isso Não tô falando Que eu vou fazer isso Com ninguém Que eu nunca fiz, tá? Nunca precisei E nunca fiz Mas eu sei Que se você fizer Com certas pessoas Que eu conheço Essa pessoa vai fazer Isso com você E você vai se queimar Aqui no estado E você vai ter que ir Pra outro estado Talvez não é uma coisa boa Sair desse estado Porque aqui é um lugar bom Aqui tem plano de saúde De graça Pra quem é pobre Que não tem condição De ter um plano de saúde Um plano médico Aqui tá um lugar Que dá muito dinheiro Aqui você ganha No mínimo aí Pra aprender Isso não sabe de nada 15 dólares a hora 15 dólares por hora Se você trabalhar 10 horas hoje Você ganha 150 Sem saber de nada Gente Tá aprendendo Aprendendo Não tô dizendo aqui Um profissional não O profissional chega A ganhar 400 por dia Aqui nesse estado Coisa que é impossível Ganhar na Flórida Coisa que é impossível Ganhar em Comeric Nova York Nova Jersey por exemplo Entendeu? Quando o cara ganha 250 Nesses lugares Eles estão Rico Aqui não Eu conheço pessoas Que fazem isso 400 Tem gente que faz Até 700 no dia Se o cara for muito profissional E tiver numa profissão boa E tiver num tipo Na carpintaria finish Também O cara pode ganhar Se ele for funcionário Se ele for patrão Ele vai ganhar muito mais Não é difícil ser patrão Aqui não Beleza pessoal Mas pra você ser patrão Um dia Primeiro você tem que começar Do zero Aqui devagarzinho Sem pisar na cabeça De ninguém Sem atrapalhar A vida de ninguém Fazendo o seu Eu tô fazendo o meu E eu vou chegar lá Já tô chegando E vocês tão vendo Teve um cara Que me reconheceu Na oficina Que eu tava ali agora O cara falou Rony Meus parabéns pra você Tudo que você passou Todas as polêmicas Todo mundo querendo Te atrapalhar aqui E você tá vencendo Eu tiro o chapéu Pra você Posso te dar um abraço Eu falei Pode Pode me dar um abraço Se eu tiver vindo agora Vendo esse vídeo Agora um abraço pra ele Eu não lembro o nome dele Acho que ele nem me falou o nome Mas enfim É isso que eu tinha Pra falar pra vocês Quer alugar um quarto Você é um cara sério Uma mulher séria Tô aqui disponível Pra te ajudar É uma pessoa Que não quer fazer nada certo Não me chama Por favor Beleza Tamo junto então E vamos que vamos Proximo vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não você perder Os próximos Valeu Abraço